E aí galera, beleza? O que é que tá falando? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, eu tô aqui trazendo a vocês Primeiro vídeo de GTA Um manto-vlogzinho aqui E hoje O corre vai ser o que, Bion? Subi a montanha, tá ligado, parça? Um monte de Chile Então tá, vambora Um monte de Chile É isso aí, então partiu então Quando a gente tiver lá no pé do morro A gente volta Valeu, até já Voltamos aqui galera No pé do Monte Chile Então vambora então Vamo só aqui ligar o Vambora, né? O farol Ligar o farolzinho aqui Que besteira aí, vambora Ligar o Xenon Partiu então, vambora Cuidado pra não bater, viu Bion? Bion, aqui é motorista de Monta-Troy Ah tá Ah é, percebi que você mudou de moto Ah, eu caí O que aconteceu? Hein, Bion? É? Ah, foi aprendido, olha Foi? Ela tava com... Eu não paguei o a... O seguro? O petio dela, o bilhão dela Ah, tá Então vambora Dá pra você não cair lá embaixo, beleza? Porque a gente não tá aí devagar Nossa, que moto fraca Aí galera, no final a gente vai descer de paraquela Maneiro 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 Eu parei aqui só pra pegar... Ah, eu vou te cortar Mas eu parei aqui só pra pegar o... Paraquedas? Paraquedas Porque você não tem não? Não, não tinha não 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 É... Eita Vou fazer algum golpe, sei lá, gravar alguma coisa Aí embaixo nos comentários Vocês falam se vocês querem que eu faço Vamo a... Vamo a... Vamo a... Vamo a... Eita Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ok, eu vou fazer quatro Se vocês querem que eu continue fazendo motovlog, sei lá, e indo pra algum lugar diferente Vocês falam aí na descrição Descrição não Nossa, é de notificão Comentários Tá chegou aí em cima? Não, tô perto Tô bem quase mesmo Aí, tô quase chegando Ui, quase que eu caí lá embaixo Eita Aqui Cadê? Onde eu tô? Aqui, chegamos aqui no município Beleza, vamos subir agora Em cima daquela casinha ali Eu nunca consegui subir com aquela porra de moto Vamos tentar, vai Ainda mais me firmei a pessoa Cheguei Tá, peraí Não me bate Vai ser muito difícil subir Aê, porra, subi De prima? De prima, mano Nossa, eu vou ser um pouquinho difícil Eita, bugou Eita Ah, caí Filhas, galera O Bion não vai conseguir subir isso aqui Rápido, não? Quando ele conseguir, eu volto Já volto Ah, meu Deus Voltamos aqui, galera Então, vamos agora pular de paraquedas Vou pular de primeira pessoa Pera, você tá em primeira pessoa, né? Vou Pera Vai, corre Vai, eita Nossa, olha onde eu tô Ai, meu Deus Olha o peda Não, olha atrás de você Filho Eita, porra E você, Abiel Ah, eu tô sem paraquedas Eita, porra Ah, eu tô sem paraquedas Pera, que amor Olha que fofa Uhuuu 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 Primeira pessoa Ah Vou ter que vazar, mano Ah Uhuuu Vou pular aqui, vou pular aqui, vai, vai Tô aqui te esperando aqui, Bi, ó Lá na rua Uhuuu Aqui é a linha do trem, vó lá, né? Uhuuu Muito maneiro Vamos lá Uhuuu Uhuuu Oh, pera aí, rapaz Nossa, é muito maneiro, véi Nossa, que legal Uhuuu Parar aqui no estacionamento aqui, agora Agora Uhuuu Ai, quase caí Ai Então Então, galera, esse foi o vídeo A gente me está aqui sem o Biel O Biel deve sair Então, esse foi o vídeo Até o próximo Valeu